Chevrolet Automec, estamos aqui no setor de zero quilômetro e uma grande oportunidade para você neste mês de novembro. Aqui você vai fazer grandes negócios neste mês. Do meu lado, o gerente Rodrigo vai dizer tudo o que vai acontecer neste mês. Então já, promoção da Automec americana, hein? Novembro azul. Onix LT 45990 com entrada e parcelas de 499, com documentação e IPVA grátis. Na linha Cruze também tem promoção? Tem promoção, Tanja. Para o mês de novembro, toda a linha Cruze com super bônus de até R$ 9 mil, taxa zero e documentação e IPVA grátis. É isso mesmo, mês de novembro, todo mundo feliz aqui na Chevrolet Automec americana. Venha para cá!